Um ataque de Israel a uma escola da ONU que abrigava civis na faixa de Gaza deixou pelo menos 40 mortos nesta quinta-feira. Corpos posicionados um ao lado do outro. Entre as vítimas estavam 14 crianças e 9 mulheres. Pelo menos 70 feridos foram transferidos para este hospital lotado. Israel afirma que o alvo eram integrantes do Hamas que estavam escondidos na escola. A ONU não confirma esta informação. A alguns quilômetros dali, em Jerusalém, a marcha dos ultradireitistas que celebravam a tomada da cidade em 1967 terminou em confusão. Ao menos 18 pessoas foram presas. Em Tel Aviv, nesta quinta-feira, o jornalista do SBT, Tiago Ferreira, entrevistou o ex-premier israelense, Ehud Omer, que esteve no cargo entre 2006 e 2009. Perguntado sobre o que faria de diferente em Gaza se estivesse no poder hoje, o ex-premier respondeu. Acho que teria sido mais inteligente se Israel, depois dos ataques de outubro do ano passado, tivesse dito ao Hamas, não vamos brigar, tragam todos os reféns de volta rápido. Eram cerca de 240 e acertaríamos as contas algum dia. Aqui nos Estados Unidos, a expectativa é pelo anúncio do governo americano de qualquer avanço prático em relação ao acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, anunciado há alguns dias aqui na Casa Branca, pelo presidente Joe Biden. Já o chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos afirmou que ataques às instalações gaonu não podem ser o novo normal. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí